Gente, olha só essa dica. Se você tem um Xbox, com certeza você já sofreu com a sujeira que agarra naqueles pontinhos que faz a decoração do Xbox. Bom, o meu aqui não é diferente, tá gente? O meu aqui tá bastante sujo, com bastante sujeira. Então hoje a gente vai aprender de como sair daquilo que vocês viram pra isso. Olha pra vocês verem como que ficou extremamente branco. Ficou muito limpo. E olha que eu só fiz somente uma passada. Claro que eu fiquei um bom tempo passando, né gente? Porque o meu estava muito sujo. Mas a qualidade ficou incrível, tá? Ficou muito limpo. Então eu vou passar pra vocês a dica aí, mas tem que ter muito cuidado porque nessa parte aí não pode cair nenhum tipo de líquido, tá bom gente? Então vamos fazer o processo pra vocês verem. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um veja, um recipiente, tá? Uma escova de dente que vocês não utilizam pra fazer limpeza e uma franela. De preferência de pano macio, tá? Que seja nova. Então vocês vão tá fazendo a escovação bem devagarinho pra que não danifique o Xbox, tá? E aí a gente vai fazer em todo pontinho. Lembrando que não pode estar passando nessa parte onde fica aí, né, os componentes, tá bom gente? Pra não cair nenhum tipo de líquido. Então a gente vai passando somente dos lábios, tá bom? E assim a gente vai pegando a franela e vai limpando também pra que não ocorra nenhum tipo de problema. Pra que não caia nenhum líquido lá dentro. Então, ou seja, quando você molhar a escova, você vai tirar todo o excesso e vai tá passando bem devagarinho. Aqui o vídeo tá acelerado, gente, pra que vocês possam ver como que vai ficar o conteúdo final, tá bom? E olha só, como que ficou. Ficou perfeito, gente. Saiu daquilo pra isso. Então assim, é uma dica muito boa. Eu recomendo. Você que tem um Xbox e não tem tanto tempo de limpar, com essa dica aí você vai conseguir limpar fácil, fácil, apenas uma vez só. Então, eu gostei, achei interessante, deu certo pra mim, tô repassando pra vocês. Tudo com muito cuidado, tá bom, gente? Pra que não danifique o seu Xbox One, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito poder ajudar vocês de certa forma, tá? E a gente se vê no mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente. Tchau, gente.